Oi gente, começando mais um vlog aqui no canal com as minhas amigas, aoi! Minhas divas, depois eu explico porque divas, tá? A gente tá aqui no shopping e vamos dar um passeio, vamos mostrar algumas coisas, então vamos levar vocês com a gente, vem! Olha gente, estou aqui na Casa de Vídeo e achei esse varal aqui, achei legal, vermelho, nunca tinha visto varal sem ser branco ou de alumínio, né? E aqui tá 100 reais, 99,90 Pessoal, olha que bonito esse prato, ele não é de porcelana não, ele é de plástico, tá 10 reais o menor, esse aqui E o maior tá 14,99, ó, bonitão, vinho, e esse daí, ó, tá quanto esse? Acho que é o mesmo preço É, 14,99, lindo, olha Olha, tem esse modelo aqui também, achei muito bonito, também os mesmos preços, 14,99 o grande, 9,99 o menor Gente, chegamos aqui na kitnet da Flávia, dá um oi pras meninas Flávia Oi gente, oi meninas, que sejam bem-vindos, a minha kitnet Pode ser um tour Tour pela casa da Flávia, vai Olha aquela escadinha ali, muito bonita, 580 Então essa mambaia tá bonita Olha gente, aqui na Tokstok, olha que bonito esse escorredor preto Achei muito bonito, ele é 195, é carinho, né, porque a gente tá na Tokstok Tokstok as coisas são mais carinhas mesmo, mas eu achei lindo Essa casa, essa montagem dessa casa tá muito bonita Ó, uma bancada aqui A mesa A Flávia tá ali fazendo história da casa dela É a casa dos sonhos, né Flávia? Sim, a minha casa tá aqui do lado Vamos lá pra casa da Lidia, a gente é vizinha então, eu vou achar a minha também Eu gostei muito dessa caminha aqui de gato, penduradinha, ó Aqui é fofinho e ela é 329 Mas eu achei bem legal Vamos Lidia, pra tua casa A casa da Lidia é um pouquinho maior, viu? Linda Muito bonita Não sei, olha que legal essa cadeira, nunca tinha visto Nunca tinha visto essa cadeira transparente Linda Legal, né, transparente Deixa eu ver o preço Tá 399 Não é tão bonito assim não, Lidia 399 Gostei muito dessa prateleirinha Não sei se dá pra vocês verem direito, porque tem uma luz aqui do lado Mas ela tá 150, ó Muito bonitinho, que esses vasinhos amei Muito fofo Olha, gente, essa luminária, achei bonita Ela é de chão, ó 250 reais Eu também gostei dessa cadeira aqui, ó Tá na promoção De... 69 Ah, isso é parcelado, não? Ah não, isso é almofada Ó Me enganando É... 299 Achei muito bonita Gente, achei essa casa que linda de longe Ó, vi de longe e vim correndo Olha que fofa Ai, todo em lilásinho, verdinho Ai, muito fofa Gostei Nossa, olha que espelho chique Muito lindo Nossa, toda retrozinha Ai, eu achei tão linda Muito linda Olha essa luminária Esse lustre, né, na verdade É... 295 esse lustre Escorredor de bambu Vamos ver quanto tá o escorredor de bambu aqui Está 132, ó Fica lindo, né? Estou pensando em depois que eu trocar o meu Quando o meu já ficar velho Pegar um de bambu Achei lindo Esses utensílios também estão bonitos, né? Deixa eu ver quanto que tá Ah... 48 Ai, mas tá tão linda essa casinha Gostei Deixa eu ver quanto tá essa jarra 109 Linda Olha aí Filma isso, filma Gente, essa casinha tá linda Ai, que mesinha Que mesinha bonitinha Eu ia falar que bonitinha Que lindinhas É mármore mesmo, hein? Gostei dessa... Desse tapetinho aqui também, ó Não sei se é tapete o nome disso Legal Mas não é tão fofinho quanto aqueles de... Da casa e lazer, não Linda essa casa com coisinhas rose gold lá, ó Linda Olha, gente Essa cadeira aqui, ó Que tá super na moda Tá 299 Tá dizendo que tá na promoção Não sei se tá valendo a pena Porque eu não tô pesquisando, né? A branca tá 299 Essa aqui é laranja, meio terra, né? 269 Com pezinho palito, ó Gente, olha que fofinho de... Gatinho É 39, tá? É porta sabonete Muito fofinho Aí tem aqui de escova de dente Tem um potinho aqui, ó De 50 Fofinho Eu gostei mesmo de fazer esse aqui, ó Rose gold Lindo Gente, olha que bonitinho Esse jogo de prato e xícaras, né? Jogo de jantar Lindo A xicrinha de café é 22 Com pires E a xicrinha de... Chá É 27,50 Aí tem aqui o potinho Olha que lindo esse potinho Lindo Esse potinho tá 32 E tem do menorzinho ali do lado 25,90 Gente, eu achei muito legal essa linha aqui De... Utensílios rose gold com cinza Esse cortador de pizza tá 40 reais Aí tem outras coisas aqui Que os preços são variados Isso aqui eu achei legal É tampa de... Pra tampar a garrafa de champanhe Aí tem aqui a colher de sorvete Eu achei bem legal Ó, saca rolhas Muito bonito Pessoal, vamos agora na Utilicasa Ver o que que tem de bom ali Já faz um tempo que eu não gravo lá, né? E vocês gostam quando eu vou lá Porque as coisas são baratas A gente sai da Tockstock Que a gente foi olhar E vai pra Utilicasa Que a gente pode comprar, né? Vamos lá Olha, pessoal Bonitinho esse pratinho aqui 25,99, ó É pequeno, tá? Mas é fundinho E tem dele raso aqui Só que... Dessa cor aqui que eu não sei Acho que é meio cinza, né? Essa cor bonita Esse tá 20 Olha, gente Achei muito bonita essa panelinha Tem o trio Tem uma média e uma maior ali embaixo Que tá muito embaixo É ruim pra eu mostrar E também não tô conseguindo Ver o preço Achar o preço dela Aqui é pra você gravar Os seus stories de manhã Ah, lindo Maravilhoso Parece uma meia Palhaça Olha essa panela Que linda Lindo Aí aqui, ó Achei muito bonito também Esse jogo de jantar A panela eu não sei o preço, tá, gente? Aqui tem o jogo de jantar Que eu também não sei o preço Ah, tá aqui, ó Jogo de jantar completo, tá? Tudo isso daqui 999 Mas tá tão fofinha Essa xícara, olha Linda Mas tá meio carinha, né? Aí ele tem aqui Um jogo de jantar também Todo branco Ele é 899 Mas é bem bonito Olha essa xícara Que bonita Linda Entendeu? Gente, agora a gente vai na Marisa Ah, o Tilly Casa Não tava com muita coisa legal, não E tava muito lotada A gente vai na Marisa Ver aqui umas roupinhas plus size Vamos ver o que a gente acha aqui Se tem algo novo, né? Vamos ver Seção plus size Deixa eu ver se eu acho Vocês já não me devem Já não devem aguentar mais, né? Eu falar de Friends Mas eu amo aquela série Eu estou com uma blusa agora Depois eu mostro Estou com uma blusa de Friends E agora achamos essa daqui Olha que linda A Karine achou pra mim Muito linda Não acho que eu não vou levar hoje, não Porque tá 40 reais Eu vou ver se Abaixa um pouquinho Aí eu compro Mas olha, eu amei Eu quero Eu quero 40 reais Achei a sessão plus size Vamos ver Por enquanto não achei nada tão interessante aqui Só de olhar, não É, esse macacão é bonitinho Bermuda 89 Short, né? Olha, pessoal Eu experimentei essa blusinha aqui Um dia desses Até gravei pra vocês Vou deixar aqui nos cards Pra vocês verem Ela é bem bonitinha Eu gostei dela Vamos ver quanto que ela tá É, tá no mesmo preço ainda 79 Mas é tão fofinha Ela, eu achei bonitinha Olha, eu gostei desse look aqui Isso aqui é um Boris É 50 reais E esse shortinho, olha Bonitinho Eu acho que tá 90 É, 89,95 Gostei, achei bonitinho Gente, acho que eu não venho no melhor dia Tô achando nada de bom aqui Nem na útil de casa Nem na Marisa Tá tudo ruim Não gostei de nada por enquanto Só aquelas coisinhas que eu mostrei pra vocês Mas quase nada Nada que me desse vontade de experimentar Vamos ver, né? Vou dar mais uma olhada aqui Relaxa Gente, a gente vai comer agora Melhor faixa desse vídeo Melhor faixa desse vídeo Melhor faixa desse vídeo Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Pra elas nem parece que é tudo isso Porque já tem um tempo Há que a gente tá aqui Só que não mostrei tanto Porque não tem nada tão legal Dessa vez Estamos com azar, né? Ah Vamos Pessoal, ó Vamos no Burger King Porque sempre tem promoção E a gente é pobre Dá oi, PC Pro meu vídeo PC PC é o marido da Lidia Olha, gente Pedi chicken sandwich Sandwich E batata Com refri O pessoal tá aqui também comendo Comer é muito bom Ainda mais quando tá com fome É muito bom Pessoal, eu tô na Peticas Olha só essa blusa Muito legal Cadê, Lidia? Linda Gostei Não tem da pequena A preta não tem pequena Ó Tem três tipos de camisas aqui Do Friends Eu acho Amei essa daqui Ó Tem outra aqui Pera aí Olha essa Que linda Eu achei tão legal Tem vários ícones aqui da série Quem conhece a série sabe, né? Todos Todos esses ícones aqui Aí aqui tem 1994 Quando começou, né? E aqui quando terminou E tem essa azul aqui Que é bonita também Tem essa azul aqui É bonito também Eu não gostei muito do azul Mas a estampa é muito legal É o sofazinho E a moldura da porta, né? E a moldura da porta, né? E a moldura da porta, né? E aqui eu não sei o que tá escrito Dá pra usar os dois lados Achei muito legal essas blusas Ah, então R$59,90 cada uma Mostra isso aqui, Lidia Mostra De que que é essa blusa? De que que é essa blusa? Do anime? Olha só Olha só Ela tem esse lado E o outro lado é Tem aqui E aí Só que tem que tirar essa etiqueta aqui pra usar É Não tem não Ah, da dupla face? É Isso mesmo Ah, legal Essa minha blusa também é dupla face Pra ver quantos feitos Tá na luna Nossa, legal Dupla face a blusa E é o mesmo preço? Um quarto lá Essa é R$69,00 R$69,00 Ah Legal Essa é a do One Piece Achei muito legal Olha, ela vai ganhar um desconto ali Ela vai estourar a bolinha Vai, Karine Pode Pode Tambores Só cinco Ah Vai, terceiro Lidia Vai na laranja, Lidia Ela foi na preta, vai na laranja Nossa, isso Desculpa Desculpa Cinco Dez por cento Pessoal, ainda estamos aqui na Piticas Olha que bonitinha essas coisinhas que tem aqui De porcelana Nunca tinha visto nada disso aqui Na Piticas Essa canequinha aqui Tá R$80,00 Essa outra caneca aqui Eu amei Olha que linda Amei Tá R$69,00 E ele tem da Margarida também Do Mickey Aí da Margarida Muito bonitinho E também achei o máximo Esses chaveirinhos aqui do Game of Thrones Não tem preço E esse daqui também É o trono Olha Mas não tá com preço Gente Estamos na Riachuelo Dá uma olhada nesse jogo de pratos Muito lindo Olha Amei Tem umas criancinhas brincando ali Tá fazendo barulho Mas, ó R$35,00 Esse bolzinho E aí R$19,90 Esse pratinho aqui Branco E esse maior aqui Só que eu não consegui ver o preço Ah, tem aqui R$19,90 Esse grande Tá lindo Amei Tá cheio de coisinha bonitinha Aqui na Riachuelo Olha só Ah, já mostrei essa suqueira Aqui num vídeo Que lindo Que legal Dark side I like my coffee Não sei o que tá escrito direito Eu amo meu café Alguma coisa Tchewo Ai, que lindo Olha essas xícaras Nossa Essa Riachuelo aqui do Do North Shop Tá muito legal, gente Olha que linda Essa xícara de lais Muito linda Olha essa caneca Nossa, muito bonita R$30,00 Nossa, muito linda mesmo Olha, já tá cheio de coisinha de páscoa Aqui na Riachuelo Muito fofinho Esse bolzinho, ó R$50,00 Com orelhinha de coelho Muito fofo Aí tem esse vidrinho Aqui também Olha que lindo R$59,00 Essa tábua Ai, que fofa Muito fofa R$50,00 R$50,00 Cada coisa mais linda Olha R$50,00 R$50,00 Muito fofo Olha que linda Essa toalha de mesa lilás Com verde Nossa, achei muito linda R$100,00 De 4 a 6 lugares 1,40 por R$2,10 Muito linda Achei muito linda E tem um avental também Um avental Vamos ver R$40,00 Muito lindo Olha só que legal Esse vidro aqui Pra botar azeite Tem uma pontinha Bem fininha aqui Olha E esse copo Também tá lindo Da Coca-Cola Quanto que tá? Olha aí embaixo R$50,00 O copo E R$39,00 O vidrinho de azeite Nossa As coisas daqui Tão muito lindas Ai, que lindo R$50,00 Aqui tem um bagulhinho Pra tampar Muito legal Ah, dá pra carregar Tu tira destampando Não, não precisa tirar não Quero ver se funciona R$50,00 A garrafa da Coca-Cola Muito linda E tem uma Tem uma suqueira ali Que eu vou mostrar Pra vocês também Muito legal Isso é Coca-Cola, né? Como assim Peraí Olha que linda Essa suqueira Mas eu tô com medo De ver o preço dela embaixo Eu tô com muito medo De derrubar isso Se derrubar Foi a Thaís, hein? Tenho provas R$150,00 R$150,00 Essa suqueira Nossa, muito grande Vai Vai Thaís É a mesma coisa Tá ao contrário Tá virada pra lá Nossa Essas coisas daqui Tão muito bonitas Olha, gente Pra os viciados Em Harry Potter É um bowl De Harry Potter Deixa eu ver aqui o preço R$40,00 Gente, eu estou chocada Com essas coisas Da Riachuelo Que nunca tem Essas coisas bonitas Lá em Madureira Olha que linda R$30,00 A canequinha Linda Olha essa Ai, amei essa caneca Muito bonita R$30,00 também A alça é azul Linda Amei Ai, que medo De quebrar Ai, que linda É igual a Teve um outro vídeo Que eu mostrei O avental Dessa mesma estampa Que eu até falei Que era a cara da Flávia Linda Ah, lembro Lembro Do lado de Madureira Isso Linda Quanto tá? R$30,00 R$30,00 Pequenininha, né? R$78,00 por R$78,00 Quadradinha Olha essa vela Linda E a cheirosa? Parece uma pedra, né? Aham Não R$40,00 Vela Tem várias velas ali Mas eu gosto mais Das que são cheirosas Pois é Eu achei que era cheirosa Não vale a pena não Eu amei mesmo Aquela caneca ali Geométrica Muito bonita Esse prato também é bonito, hein? R$30,00 Olha, um mini espelho Adnê R$40,00 Não sei se vocês podem chamar de Adnê, né? Porque é uma corrente, na verdade Não é um cinto, né? Olha, amei essa toalha de mesa É normal, né? Eu sei Mas eu achei ela muito linda Tá R$50,00 Ela é de R$2,10 por R$1,40 Ai, que lindo Risada É Isso é o quê? Intensílios pra queijo, né? R$80,00 Rose Gold Muito lindo R$99,00 Nossa, lindo R$99,00 R$99,00, ó Muito bonito Esperentão, né? Achei esse prato aqui bem bonito, olha O rosinha também atrás Olha a mesa Prontinha Que linda Só não gostei muito desse prendedor de guardanapo aqui não Olha isso Parece uma mosca Gostei não Olha que lindo Ai, que lindo Muito lindo Essa caneca tá bonita, hein? R$15,90 Olha que bonita essa tábua de coração Tá R$60,00 Tá na promoção Bem bonitinha Gente, olha que bonitinho O mesmo jogo daquela xícara que eu mostrei Esse bolzinho, ó R$20,00 Coelhinho da Páscoa Que traz Essas minhas ajudantes estão mais atrapalhando Três ovos assim Trouxe, viu? O coelhinho trouxe os ovos Pessoal, paramos pra tomar um sorvetinho Fiz uma comprinha Vou gravar um vídeo de comprinha pra vocês, tá? Pra mostrar o que eu comprei na Marisa aquela vez E dessa vez aqui na Riachuelo Tá bom aí o sorvete, gente? Sorvetinho Vou finalizar o vídeo por aqui Que a gente tá indo agora pra casa já Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, ó Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Deixa um comentário pra ver se vocês gostaram desse vídeo Diz aí o que vocês acharam O que vocês gostaram mais Das coisas que eu mostrei Eu gostei muito das coisas da Riachuelo de casa As outras lojas mais ou menos Mas é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau